O atendimento de saúde a pacientes infantis no pronto-socorro central está sendo transferido para a UPA do Bela Vista e o assunto repercutiu aqui na Câmara Municipal de Bauru. Para tirar todas as dúvidas sobre essa mudança, nós recebemos hoje aqui no programa Espaço Aberto pela TV e Rádio Câmara Bauru, José Eduardo Fogolim, secretário municipal de saúde. Obrigada pela presença. Obrigado pela oportunidade de fazer essa conversa da mudança do pronto-socorro. Quero agradecer a Câmara Municipal, a própria TV Câmara, a Rádio Câmara para essa oportunidade de conversar com vocês e com a comunidade. Bom, fazer as apresentações, aqui eu sou Lidiana Oliveira, nos trabalhos técnicos pela Rádio Câmara, Fernando Castilho e pela TV Câmara, Gustavo Roselo. Informação confirmada na última semana pelo prefeito Clodoaldo Gazeta da transferência desse serviço e a mudança acontece já nesse mês de março. Mas é algo temporário, não é, secretário? Sim, a necessidade da mudança do pronto-atendimento infantil que hoje está lotado no pronto-socorro central para a UPA do Bela Vista se dá em virtude da finalização da obra do centro diagnóstico que está sendo concluído agora nesse semestre, logo atrás ao pronto-socorro. É uma obra geminada ao pronto-socorro central. Nós tivemos a informação que para a finalização haveria necessidade de utilizar um espaço que é a primeira enfermaria do pronto-socorro, o próprio local do expurgo que é onde faz a esterilização dos materiais e também parte do corredor. Em virtude da segurança dos pacientes, em virtude da necessidade de mudar a logística, nós optamos em transportar o pronto-atendimento infantil para o Bela Vista como de outras vezes já foi feito. Ou seja, já duas vezes o pronto-atendimento infantil mudou de lugar aqui em Bauru. Uma primeira vez foi para a região do Ipiranga e numa segunda vez foi para a região do Bela Vista também, que era o antigo Paiva. Essa oportunidade traz uma logística adequada, até porque a UPA do Bela Vista foi forjada para ter pediatria, o próprio Ministério da Saúde. Quando eu estava no Ministério da Saúde, eu colaborei na construção dessa portaria e a UPA Porte do Bela Vista era para ter dois pediatras já. Além dessa questão da estrutura, da estruturação do pronto-socorro, da conclusão da obra, faz parte do nosso plano de governo de descentralizar a pediatria. Até então, até nós assumimos a gestão, a pediatria era concentrada no pronto-atendimento infantil e nós iniciamos no ano passado a descentralização, passando para a UPA do Geisel, o componente também da pediatria, o que trouxe grandes avanços, mais comodidade para a população da região periférica, diminuição do tempo de espera do atendimento no pronto-atendimento infantil e também faz parte dessa descentralização. Nós pretendemos, após a conclusão da obra, avaliar a conjuntura, até porque nós tivemos um estudo e 60% da população que é atendida no pronto-atendimento infantil vem da região do Bela Vista. É uma região muito populosa, que nós temos lá Santa Edivir, Jaraguá, Nova Esperança, própria Bela Vista e lá tem uma necessidade do maior número de atendimentos. Então, por esse motivo, optou-se em ir para o Bela Vista. Secretário, até para a gente aproveitar o espaço para prestar contas à população, quando é que a Prefeitura desiste de fazer aquela reforma completa no prédio do pronto-socorro central, que foi uma promessa aí nos primeiros meses de mandato do prefeito Clodoaldo Gazeta. É, gestão e principalmente em saúde é muito dinâmico, né? Você, durante o período de transição, nós tínhamos um diagnóstico do município, a partir do momento em que nós assumimos, nós fizemos algumas investiduras, principalmente em relação às faculdades de medicina. A primeira faculdade de medicina que veio foi a faculdade de medicina do programa Mais Médicos, a instituição privada, que veio logo no começo do segundo semestre. E também nós tivemos várias tratativas com o governo do estado, com o conjunto da própria Universidade de São Paulo. E a partir desse momento em que nós vislumbramos que havia a possibilidade da Universidade de São Paulo, curso de medicina, vir para Bauru, na abertura do novo hospital e a possibilidade da assunção da gestão do hospital de base, nós tivemos que mudar a modelagem do pronto-socorro central. Porque até o momento, sendo o município gestor do hospital de base, aquele complexo muda sua configuração. Não haveria necessidade de fazer a construção de um centro de referência que serviria para ter pacientes aguardando vaga se você já tem um acesso direto ao hospital. Então esse foi o motivo que até o momento fez com que a Secretaria Municipal de Saúde investisse essa tratativa desse recurso em outras ações para que a gente pudesse esperar o plano operativo agora e tomar a decisão. O município assumindo o hospital de base, o plano operativo vai definir que o pronto-socorro vai ser uma porta do hospital. Então não precisa ter um centro construído com uma estrutura muito complexa. Se tiver alguma intercorrência, ensinar a tratativa, até o plano operativo vai ser avaliado por esta Câmara Municipal. E a Câmara Municipal também concordar com o município que não o deve assumir por algum outro motivo, nós voltamos a uma reforma mais complexa. Mas nesse momento, considerando a Faculdade de Medicina da USP, a possibilidade de assumir o hospital, é dever do gestor mudar dentro do seu planejamento aquilo que ele vai investir no município. Agora, aproveitando que você comentou sobre a transferência do hospital de base do estado para o município e que as tratativas dependem muito do plano operativo que está em fase de elaboração, existe um prazo para a conclusão desse documento? A gente fala muito em plano operativo, nós que estamos discutindo muito isso, a Câmara Municipal, a Secretaria de Estado, o município, às vezes a população fica falando o que é plano operativo. Na verdade, o plano operativo é definir o que o hospital de base vai atender, o que o hospital das clínicas da USP vai atender, qual o valor, qual o custo que vai ser do hospital de base, qual é o custo que vai ser do hospital das clínicas, qual o perfil assistencial e quanto vai ter de dinheiro do município, quanto vai ter de dinheiro do estado, quanto vai ter de dinheiro do governo federal no base e qual é o recurso que vai ser aportado pelo estado e pelo governo federal, por ser um hospital SUS também, no hospital das clínicas. Isso é plano operativo, ou seja, definir quem é o que, quanto custa e quem paga. As tratativas já iniciaram, nós já tivemos algumas reuniões em São Paulo, o próprio secretário adjunto, o doutor Eduardo, esteve ontem em Bauru, acompanhando o governador de estado, o próprio prefeito e nós fizemos algumas conversas no tempo que tivemos a possibilidade, existe o interesse e a intenção da conclusão desse plano operativo quanto antes, mas tudo deve ser feito com tranquilidade nesse processo agora em que o estado também afirmou a contrapartida e a gente tem a previsão que até o meio do ano, até julho, agosto, nós tenhamos o plano operativo definido. Existe um outro ator nessa questão que é a própria Universidade de São Paulo, o professor José Sebastião, que é quem vem para esta questão, se não me engano ele foi convidado para a superintendência do hospital, que também tem o interesse e é natural, legítimo, que o hospital das clínicas também participe, porque tem o estado, o município e quem vai gerir também o hospital das clínicas, quem vai coordenar, porque além de ser um hospital assistencial, de acordo com as necessidades da região e do município, você tem um conjunto de alunos que serão formados dentro desse hospital das clínicas, que também precisa ter um componente de formação, das áreas básicas, área cirúrgica, área clínica, e isso precisa estar dentro do plano operativo. Só para a gente esclarecer, o hospital das clínicas vai funcionar naquele prédio ali, anexo ao hospital Centrinho, à Universidade de São Paulo? Isso. O que está definido até o momento é que é aquele complexo. Hoje o Centrinho tem um hospital, o atual hospital, que é um hospital térreo, e tem o hospital edificado, que estava até então sem assistência. Sim. Este complexo até então será o hospital das clínicas, sendo que propriamente o hospital edificado, o hospital das clínicas, é este novo hospital. E que a definição do que ele vai atender, ela se dará agora nas tratativas dentro deste plano operativo que nós explicamos. Voltando a falar sobre a transferência, então, do atendimento, transferência temporária, pelo menos até o momento, a ideia é essa, mas a transferência do atendimento aos pacientes infantis para a UPA do Bela Vista, e ainda também pela UPA do Geisel, que já acontece, e aí será mantido esse serviço. Tem previsão de conclusão dessas obras, secretário? No pronto-socorro central. Isso. Esta obra, ela é uma conclusão do centro diagnóstico. Então, ela pega parte do pronto-socorro central. Aproveitando esse período em que tem essa conclusão, nós sabemos que a infraestrutura do pronto-socorro central e do próprio pronto-socorro infantil, ela é uma estrutura já com necessidade de determinada manutenção mais intensa, seja no forro, seja nas portas, na pintura, adequar a ambiência de trabalho. Então, nós temos a expectativa de que em dois, três meses, a gente sabe que obra, a gente tem um cronograma definido, mas muitas vezes você tem algumas intercorrências, embora toda a parte da base, da estrutura, que ela é mais difícil, mas vai chegando na parte de conclusão da obra, que a gente tem que ter alguns receios. Mas, pelas medições que foram feitas até o momento, pela expectativa que a própria construtora, ela vem definida, que em três meses a gente possa ter a conclusão. E a gente pretende fazer algumas adequações na estrutura que hoje está no pronto-socorro central para também utilizar esse tempo para poder fazer outras necessidades de manutenção. Permanece, então, durante 15 dias no pronto-socorro central um pediatra à disposição da população. Qual é o volume de profissionais disponíveis, então, para atendimento às crianças na UPA do Bela Vista? Nós temos hoje, né, nós tínhamos uma grande dificuldade quando nós assumimos a gestão tinha uma carência muito grande de pediatra. Nós lançamos mão de uma ferramenta que é a Fundação Regional de Saúde, contratamos pediatras para a UPA do Geisel, hoje nós temos dois pediatras de dia, dois pediatras em período noturno, sete dias da semana, todos os dias. Agora, nós fizemos um concurso para pediatria também, que tem um conjunto de pediatras que serão chamados, mas para este momento nós trabalhamos com três pediatras lá no pronto-atendimento infantil. Nos primeiros dias nós vamos trabalhar com dois pediatras no Bela Vista e um pediatra no pronto-atendimento infantil. E de acordo com a necessidade que nós já fechamos a escala, em alguns momentos com hora extra para poder cobrir e dar a necessidade assistencial para toda essa população. Até porque a gente tem dois consultórios, tanto na UPA, para poder fazer assistência em pediatria. O que eu queria destacar é que não se trata exclusivamente em mudar o pronto-atendimento infantil para a UPA do Bela Vista. Quem conhece a UPA do Geisel sabe da mudança de ambiência e da humanização que nós transformamos aquela unidade de pronto-atendimento para as crianças. Eu sou médico da rede municipal, trabalhei a minha vida toda como médico emergencista e quando nós inauguramos, e essa casa com um conjunto de vereadores estava presente na inauguração da pediatria do Geisel, uma das primeiras crianças que foi atendida, nós fizemos uma ambiência, um local separado para que as crianças pudessem ter um pouco mais de ambientação, de humanização, que é um local lúdico, um local que a criança pudesse sentir o menos possível a dor de estar num serviço de urgência. E uma das primeiras crianças que chegou até o local perguntou para a mãe se poderia brincar nesse ambiente. E a mãe disse que provavelmente era um aniversário que estava tendo ali e não podia entrar. Então a população tem que se sentir acolhida por essa unidade. Isso faz parte e é responsabilidade da gestão levar a esse componente de humanização que já faz parte de uma política nacional do SUS. Então quando eu digo que não é simplesmente transformar, levar o pronto-atendimento infantil para a UPA do Bela Vista, é que aquela localidade também a gente quer transformar numa ambiência mais adequada num momento que é de sofrimento para a grande maioria da população. Então a implantação, e eu digo isso como profissional da saúde, da pediatria no Bela Vista, ela deve ser maior do que a transferência do pai para o Bela Vista. Isso é uma conquista da comunidade, é descentralizar hoje a grande maioria da população que necessita do sistema único de saúde está ao entorno de Bauru, na periferia, e faz parte desse plano de governo levar a pediatria, que é uma das principais necessidades de porta de entrada para a comunidade que vive nessas regiões da cidade. Nós estamos recebendo hoje aqui nos estúdios da TV e da Rádio Câmara Bauru no programa Espaço Aberto, o secretário municipal de saúde, José Eduardo Fogolin. Após quatro anos de obras, a reforma e ampliação da maternidade Santa Isabel finalmente foi entregue, foi concluída nessa semana com a presença do governador Geraldo Alckmin, investimento de 25 milhões de reais e as obras foram sendo feitas junto com o funcionamento da própria instituição. Qual vai ser o impacto positivo da entrega dessa reforma, dessa ampliação, inclusive agora também com a entrega de 27 novos leitos, secretário? Bom, a maternidade Santa Isabel, quem é de Bauru conhece a história da maternidade e a importância que ela tem para a população bauruense, para as mulheres de Bauru, para toda a família. Bauru hoje tem a maternidade Santa Isabel como uma referência de gestação de alto risco, que é aquela gravidez de risco, e a gestação habitual, que é a gravidez que não tem grandes problemas, não tem nenhuma intercorrência. Para a região, a maternidade é referência para alto risco. Então, ampliar o número de leitos, colocar sala de parto normal, ampliar a possibilidade logística da própria maternidade, gera mais acesso para a comunidade de Bauru. Então, a expectativa que nós temos para a cidade é que esta obra, entrega desta reforma da maternidade, ela possa repercutir na melhoria da condição no momento de felicidade da família, que é o nascimento do seu filho, do seu neto, de uma criança. A mais leitos de UTI, a gente sabe a escassez de leitos de UTIs neonatal. Nós temos algumas crianças que nascem prematuras, algumas crianças que nascem com cardiopatias, e ampliar o número de leitos, principalmente na UTI neonatal, favorece a condição de sobrevida e redução das taxas de mortalidade neonatal. Então, essa melhoria da estrutura da maternidade repercute também nas taxas de redução da mortalidade no período neonatal, nas situações de crianças que nascem prematuras. Então, nós, como gestão e próprio município, é um ganho também para a cidade de Bauru, porque a gente ganha mais acesso, mais leitos, e esse trabalho conjunto melhora a qualidade de vida das pessoas, principalmente, tanto no acompanhamento materno, quanto no cuidado infantil. Você comentou desse caráter regional do serviço, que é prestado aí pela Maternidade Santa Isabel, aproveitando para falar um pouquinho aí da característica que o hospital de base deve tomar agora, a partir dos próximos meses e anos aqui na cidade, nossa opinião, a instituição deve continuar atendendo pacientes da região? Deve se tornar uma instituição aqui apenas para atendimento de pacientes locais? Qual deve ser a mudança na característica do atendimento do base? Essa foi uma questão sempre colocada, né? Nossa, se a gente vai assumir um hospital, deve ser estritamente um hospital municipal. Se a gente olhar ao redor de Bauru, na região, nós temos hospitais de pequeno porte, ou nós temos santas casas, ou temos alguns hospitais, mas são hospitais pequenos. Quando a gente avalia o perfil assistencial de um hospital de pequeno porte, ele tem um perfil mais do município, porque ele atende média complexidade apenas. Quando você começa a aumentar o número de leitos de um hospital, como é o caso do hospital de base, que tem 180 leitos, o custo leito, ele muda em relação ao custo leito de um hospital pequeno, porque você tem custos fixos de lavanderia, de manutenção, de equipamento. Então, há necessidade de você dar uma outra complexidade para esse hospital, o que a gente chama de alta complexidade, no caso da traumatologia. Hoje, a gente já recebe pacientes da região, mas a grande maioria das pessoas internadas no base são bauruenses. Todo paciente vítima de um acidente grave na região, mesmo se nós tivéssemos um hospital só municipal, nós não poderíamos virar as costas para um atendimento, até porque o sistema único de saúde, ele é universal, ele não é de um município. Claro que o investimento municipal nos dá a possibilidade de gerir a porta de entrada desse hospital. Então, vou deixar uma coisa bem clara. O hospital de base é um hospital que tem 180 leitos. Custear um hospital de 180 leitos apenas com média complexidade, eu já fui gestor do governo federal, fui diretor de 37 hospitais universitários pelo Ministério da Educação, e fui o diretor geral de média e alta complexidade do Ministério. Então, todo esse financiamento do hospital, quem fazia do Ministério para cá, era eu que assinava. Então, a gente acompanhou esse processo. Então, é importante que o hospital de base tenha alta complexidade. Quando ele tem alta complexidade, ele já atende naturalmente a região, mas isso não inviabiliza a internação. Aonde que estão os pacientes, hoje, os pacientes que aguardam vaga? É média complexidade. Se a gente vai ao pronto-socorro hoje, o paciente vítima de trauma grave, ele interna até com uma certa precocidade. O que fica aguardando vaga, muitas vezes, ou é UTI, ou é um paciente que aguarda uma internação clínica, ou uma cirurgia não traumática, uma apendicite, ou algum... Então, esses casos de média complexidade que esperam mais. A importância dessa redução do tempo de espera vai ser, porque vai ter mais 200 leitos do hospital das clínicas, e o município, fazendo a gestão da média complexidade, conseguiria colocar esses pacientes para a internação mais precocemente. Então, resumindo, se o hospital for de alta complexidade, atender a alta complexidade da região, que não é o volume grande, já fazemos hoje, não vai interferir na grande maioria da necessidade de internação. E se não assumirmos a alta complexidade, o custo leito do hospital ficaria, de certa forma, inadequado e inviável para manutenção. Ok, secretário. Obrigada mais uma vez pela presença. Eu agradeço você também, nosso ouvinte, telespectador bauruense, pela sintonia. Fique ligado em nossa programação e até a próxima.